Apesar dos contratempos do fim de semana, Santa Catarina também tem boas notícias para começar a semana, porque está prestes a ter mais um reconhecimento a nível internacional e que envolve a saúde animal. A peste suína clássica não ronda a nossa produção já há mais de 20 anos. Realmente, Marcelo, e o estado aqui em Santa Catarina se mantém livre da doença sem vacinação. E surge então outra oportunidade de abertura de novas portas de novos compradores internacionais. Em maio, Santa Catarina ganhará a certificação de estado livre da peste suína clássica sem vacinação. Uma doença viral que atinge os animais, causando hemorragias, febre e os leva à morte. Como os catarinenses, os gaúchos também receberão o certificado. Já outros estados brasileiros continuam buscando reconhecimento, que só deve vir no ano que vem. Nessa empresa de videira, no meio oeste do estado, que processa cerca de 11% de todos os suínos de Santa Catarina, a notícia é vista como uma oportunidade de aumentar as exportações. Toda vez que você avança na qualificação dos seus produtos, os mercados se abrem, principalmente aqueles mais exigentes. Então, hoje, os dois estados que estão habilitados, que foram reconhecidos junto à Organização Internacional de Peste Suína, é Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E agora tem notícia de que o Paraná está cumprindo com as exigências para também se credenciar como estado livre de peste suína. O último caso de peste suína clássica registrado em Santa Catarina foi em 1992. E por isso, o estado busca, junto à Organização Internacional de Saúde Animal, a certificação como estado livre da doença. Isso facilita a exportação, já que o estado é o maior produtor de suínos do país. São 12 mil produtores que geram 820 mil toneladas de carne por ano. E dessa quantidade, 150 mil são exportadas. As exigências sanitárias são grandes, tudo rigorosamente analisado. Devagarinho, as vacinas foram fazendo com que as doenças ficassem livres. É o estágio que nós, hoje, estamos em Santa Catarina. O que tem que fazer é controle de trânsito, controle de entrada e saída de animais, que é por onde vêm as doenças. Então, nós temos que ter cuidado no sentido de trazer as importações, passarem por quarentenas rigorosas, no sentido de nós não trazendo para cá, porque hoje o nosso rebanho é um rebanho sensível. Se chegar a doença hoje, aqui no rebanho não vacinado, o estrago é muito grande. Então, vale sim o controle das importações e controle de trânsito dos animais. Por enquanto, o reconhecimento como área livre da doença não significava muita coisa. Mas com a certificação por parte da Organização Internacional de Saúde Animal, a situação será diferente. Bom para o Mário, que produz suínos para serem levados às granjas. A expectativa já é grande, pois muitas empresas podem aumentar a demanda pelos animais. A abertura de novos mercados demora algum tempo para acontecer, mexer em preço ou coisa aqui na atividade aqui dentro. Mas acontece. A gente sempre espera que melhore. Se não melhorar, nós quebramos. E é essa demanda que pode gerar mais lucro. Mário nos conta que a empresa já recebeu visitas internacionais para que pudessem começar a exportar. Agora faltam apenas as questões burocráticas. E com tanta exportação, é fácil de reconhecer que os catarinenses, apesar de consumirem bastante carne suína, ainda precisam avançar nesse quesito. Somos os que mais consomem no país, mas não estamos nem perto dos países europeus. É uma carne saudável, até mais do que a bovina ou de aves. Vamos pegar os países da Europa, que consomem mais de 40 quilos. Nós consumimos metade disso, Santa Catarina. E o Brasil não consome, consome 15, 16 quilos per capita. Então, se você fizer uma conta comparando com Espanha, com Alemanha, com Holanda, nós somos um estado com a maior longevidade. Somos os que mais consumimos carne suína. É isso que diz o quê? E se olhar para a Europa, os países que têm uma longevidade maior ainda do que a nossa. Então, se for por esse fator, vamos comer 60 quilos, que nós vamos viver 80, 85 anos de média. Obrigado. Obrigado.